Há uma confusão tremenda, e isso, volto a dizer, é por conta de falta de escola, pessoas que querem aprender as coisas de modo autodidata, então não tem organização para tal, não tem amadurecimento que a escola dá, e a confusão que ela se estabelece entre ser de direita e ser neoliberal, ser de direita e ser fascista. Vejam só, como o fascismo tem uma idolatria pelo Estado e amplia os poderes do Estado, e sempre foi classificado à direita, as pessoas não conseguem entender que também a doutrina do Estado mínimo, que prega exatamente, em termos de organização estatal, o contrário do fascismo, pode ser de direita, e é. Mas por quê? Porque a noção de direita não está pautada no uso do Estado, muito menos no tamanho do Estado. A noção de direita é uma noção histórica que vem da Revolução Francesa, e ela está pautada em torno da sociedade sob hierarquias e uma sociedade com menos hierarquias. Uma sociedade à esquerda, menos hierárquica, com mais igualdade e com mais liberdade individual, e uma sociedade à direita com menos liberdade individual, com menos igualdade e com uma hierarquia posta, muitas vezes, pelo fator de sangue, pelo fator de raça. Então, é isso que é o conceito básico de esquerda e direita. Como o neoliberalismo, apesar de pregar o Estado mínimo, prega uma grande divisão entre pobres e ricos, ele se parece com o fascismo, porque o fascismo também prega uma grande divisão entre o quê? Entre os que têm sangue puro, as raças puras, e entre os que têm sangue impuro, as raças impuras. Então, por conta dessas duas sociedades serem sociedades altamente hierarquizadas, onde o elemento igualdade é diminuto, é desvalorizado, então elas vão para o espectro da direita. Quando você esquece essa noção básica ensinada na escola, quando você foge da escola, quando você não foi capaz de frequentar a escola porque você foi um covarde, não porque você não teve dinheiro, aí quando você não teve dinheiro, quando a tua família não ajudou, você não tinha família, quando você já é fruto da sociedade da desigualdade, portanto da sociedade de direita, você não vai para a escola e não aprende o quê? Porque esse paulatino amadurecimento que a escola dá. Agora, há alguns que não vão para a escola porque são covardes, e esses aí ficam se fazendo de autodidatas, eles não enfrentaram os exames da escola, eles não enfrentaram o embate com o professor e com os colegas, eles não têm a capacidade do diálogo, então eles fogem e aí não frequentam a escola, ficam magoados depois porque não conseguiram os diplomas escolares e o aprendizado da escola, então ficam fomentando um autodidatismo que não pode ser implementado como política, tanto não pode que ninguém defende autodidatismo para os filhos, todo mundo quer que os filhos frequentem a escola, os pais inteligentes quando não frequentaram a escola, querem que os filhos frequentem a escola. Então, quando você não tem escola, você não entende essas noções, porque essas noções dependem do amadurecimento, depende de você aprender não tudo de uma vez, mas você aprende aos poucos. Primeiro você fica sabendo da Revolução Francesa, depois você fica sabendo que a Revolução Francesa foi localizada num período histórico e teve várias fases, aí você estuda mais um pouquinho no outro ano, aí você fica sabendo não só a história da Revolução Francesa, mas a sociologia da Revolução Francesa, aí no outro ano você fica sabendo pela filosofia e pela sociologia os conceitos de direita e esquerda, então esse amadurecimento faz com que você entenda e é isso que eu estou tentando agora passar para você, porque você já fez a escola, então você já tem o amadurecimento e quando eu converso isso com você, você relembra, fala, puxa vida, é isso mesmo, quando eu aprendi na escola eu aprendi realmente que a questão é a questão da igualdade. A direita privilegia uma sociedade com hierarquias, a esquerda que é uma sociedade mais igualitária. Nos extremos está a hierarquia máxima, no extremo esquerdo está a igualdade máxima. E nós sempre estamos procurando ver como é que nós conciliamos a liberdade individual com a igualdade. Esse é o grande debate que nós temos na modernidade. Como é que nós podemos manter a liberdade individual ao mesmo tempo que nós almejamos diminuir a desigualdade. Você pode falar assim, mas a desigualdade hoje não é mais de sangue, é uma desigualdade só econômica. Não, 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 não. Há muito racismo, há muito machismo, há muito xenofobismo, há muitas formas de você barrar minorias que criam hierarquias e desigualdades que lembram a hierarquia e a desigualdade posta pela extrema direita. A ideia da raça pura e da raça impura. Tanto é verdade isto, que essa ideia de hierarquia pela raça pura aparece aí o fenômeno do eugenismo, que é uma pseudociência que advoga a purificação das raças. Isso é bem diferente do que se faz nas clínicas de hoje. Não adianta acusar as clínicas de serem eugenistas, porque o que elas fazem hoje é o trabalho de tentar a prevenção de doenças. Não é a melhoria da raça, nem o embranquecimento da raça. O trabalho de eugenia, não. Ele é o trabalho do embranquecimento da raça ou pela eliminação das minorias, inclusive a eliminação física, ou então pela segregação para que não haja o cruzamento das pessoas. E isso é uma doutrina racista que tem a ver com o fascismo, com o nazismo, tem a ver com a extrema direita e está na boca do nosso Mourão, general Mourão, que é candidato à vice-presidência da república. Ele é índio, ele é filho de índios, ele teve um netinho e disse que agora sim, o menino é lindo porque está branqueando a raça. Então ele espera que a família dele deixe de ser índio, porque índio é uma raça impura. Você veja que, se a gente entende esses princípios, a gente começa a perceber que a questão do estado, do tamanho do estado, ela vem depois. Ela é completamente secundária à questão do nazifascismo, porque o conceito de esquerda, não o nazifascismo, mas o conceito de direita e esquerda, o conceito de esquerda e de direita, ele é anterior ao mundo moderno, ele é a abertura do mundo moderno, ele ainda está calçado naquela divisão da Revolução Francesa entre nobres e trabalhadores se opõe, porque os trabalhadores estão junto com a burguesia e os nobres estão junto com o clero. Isso se desfaz no estado moderno, porque aí esses privilégios de casta desaparecem e os privilégios viram só privilégios econômicos. Embora esteja embutido junto, o reaparecimento dos privilégios de casta em torno do que eu já disse, que são os privilégios de certos grupos contra as minorias. E é por isso que a democracia acabou sendo reconceitualizada. A democracia grega é o governo do povo, mas a democracia moderna não é o governo do povo, é o governo do povo, contanto que essa maioria chamada o povo respeite o direito de expressão e o direito de existência e de cultivo da sua cultura das minorias. E as minorias aí não são só étnicas, não é só o índio e o negro. E aí tem que entender que não é cor de pele, é cultura. Mas as minorias também podem ser formadas modernamente. Por exemplo, os anões se constituírem em uma minoria, os gays se constituírem em uma minoria, as mulheres são uma minoria. Por quê? Porque aí são minorias em que sentido? Não importa o tamanho do grupo, o tamanho no sentido numérico, o que importa aí é o grau de hegemonia. Então, as mulheres são tão numerosas quanto os homens, mas o modo de respeito aos direitos das mulheres não alcançou todos os homens e todas as mulheres. A mesma coisa para a série de outros grupos. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. forma-se uma minoria não só porque ela é positiva. Forma-se uma minoria muitas vezes porque ela sofre o elemento negativo. Ela não consegue existir e não consegue propagar a sua cultura diante de uma hegemonia do outro, do povo, muito mais forte. Então, há minorias que se formam positivamente e há minorias que se formam negativamente. Por exemplo, os japoneses no Brasil sofrem bem menos preconceito do que os negros. Então, a minoria japonesa no Brasil é uma minoria positiva. Os negros são uma minoria negativa. Eles sofrem muito mais preconceito. Por quê? Porque no decorrer histórico os japoneses vieram junto com um capitalismo desenvolvido do trabalho. Do trabalho assalariado. Enquanto que os negros vieram como escravos. Então, eles foram tomados quando eles fugiam não como fujões do esclavismo, mas como fujões do trabalho. Então, se criou a ideia do negro vagabundo, do negro que não trabalha. Então, os preconceitos também se formam assim a partir do movimento de onde as minorias foram sendo trazidas, criadas ou engajadas. Pois bem, gente, acho que com isso fica bastante claro a posição da extrema-direita como sendo o nazifascismo e também podendo encaixar aí aqueles que defendem fortes hierarquias a partir de um estado mínimo quando esse estado mínimo está voltado para ser mínimo para garantir privilégios. aí você pode falar, mas se o estado mínimo, Paulo, ele, sendo o mínimo, consiga carrear todo o dinheiro que sobra do estado para o trabalho social e, portanto, elevar a população, elevar os pobres para eles ficarem mais próximos dos ricos. Eu falo, seria ótimo, só que essa experiência histórica é exatamente a que não existiu, essa experiência histórica é exatamente a que deu errado no México, deu errado na Rússia, porque quando o estado se tornou mínimo, ele não conseguiu carrear os recursos que ele economizou nas áreas onde ele se tornou mínimo para o campo social, porque ele também se tornou mínimo no campo social. Ele também abandonou as escolas, ele também abandonou as universidades, ele também abandonou os hospitais, ou seja, o estado mínimo contou uma mentira para a população ou uma semi-mentira, porque alguns não contaram essa mentira, alguns disseram o estado mínimo é mínimo em tudo, não vai ter serviço social nenhum e alguns contam uma mentira, dizendo o estado mínimo é mínimo só nos serviços que os empresários podem assumir, mas vai sobrar dinheiro no estado para carregar para a população mais pobre. Esta é a mentira do estado mínimo, porque nas experiências históricas não ocorreu isso, as privatizações alcançaram toda a gama e aí a escola ficou privada, inclusive para os mais pobres e os hospitais, os museus, o teatro, a cultura, tudo foi enquadrado na chamada lei de mercado. Você pode falar assim para mim, mas o mercado não é bom? O mercado é excelente por quê? Porque nós não encontramos até hoje uma fórmula de distribuição de riquezas, bens, inclusive bens culturais, de modo mais amplo democrático do que o próprio mercado, mas distribuição. Eu não disse produção. Então, uma coisa é você ter um museu bancado por uma fundação e apoiado pelo estado. Então, uma fundação privada com apoio do estado pode sustentar um museu com certos subsídios para que em determinados dias da semana ele possa ser visitado a preços mais baixos. Entendeu? Então, isso é uma política liberal com um tom social-democrata. Há uma série de fórmulas mistas onde o estado e a iniciativa privada podem participar e há uma série de fórmulas mistas onde a iniciativa privada não é mercadológica, ela é filantrópica e também pode participar com o estado. Então, nós não estamos obrigados a lutar por estado máximo ou estado mínimo. nós podemos lutar por um estado inteligente, um estado que tente fazer com que a igualdade cresça e a liberdade seja mantida, uma liberdade individual. Um estado que seja eficiente para todos, mas que respeite também dentro desse todo as minorias. nós podemos ter fórmulas muito inteligentes de governo, ou seja, nós não precisamos de gente como o Bolsonaro que não sabe o que faz. Esse é o pior tipo de gente, porque ele não é estatista nem privatista, não é nem filantropo nem um benfeitor público. Ele não sabe o que faz. Por quê? Porque ele vem da cabeça do regime militar. que criou um monte de estatais. E ele defendeu isso a vida toda. Agora, para ser de direita, ele não pode mais defender o estatismo. Para ser a modinha agora da direita, essa é neoliberal. Então ele veio para o campo neoliberal, pegou um economista neoliberal, mas ele não vai se adaptar a isso. A não ser que realmente ele abra a mão de tudo só para ficar sentadinho na cadeira de presidente, que é o que ele pode fazer porque ele é inculto. Então ele pode ficar sentadinho lá e o Paulo Guedes ir destruindo todo o patrimônio público brasileiro tentando vender tudo a preço de banana como já foi feito pelo governo Fernando Henrique e foi feito pela Dilma e pelo Lula também através de concessões. Porque a política foi mais ou menos semelhante no sentido da privatização. Privatização ou estatização são coisas que devem ser afastadas em busca do Estado inteligente. O Estado inteligente aumenta a igualdade distribui a igualdade protege a liberdade individual diminui a distância entre ricos e pobres mas sem contar a mentirinha de parte dos neoliberais que é a mentirinha de que se você faz o Estado mínimo então vai sobrar dinheiro para você empregar em educação. Depois você chega na escola e descobre que a escola também foi privatizada. Aí você chega no hospital e descobre que o Estado também foi privatizado. Aí você chega no hospital que não foi privatizado e descobre que ele não tem um bom os convênios foram privatizados e assim por diante. Então aí realmente não vai dar certo. Então volta a dizer se vocês prestarem atenção no conceito de hierarquia aí vocês vão entender porque que neoliberais e fascistas vão para o campo da direita. e aí vocês vão deixar aí vocês vão prestar atenção também no Caetano Veloso quando ele diz que figuras como Olavo do Carvalho que não conseguiram passar do terceiro ano primário são magoados com a vida e ficam defendendo a violência e fazendo essa confusão entre esquerda e direita fazendo essa confusão essa balbúria conceitual porque é um cara estúpido burro não aprendeu as coisas direito mas também é um cara magoado com má intenção então prega a violência e o Caetano foi certo ao desenvolver aquele texto na Folha de São Paulo Olavete Bolsonarete é um bicho é um animalzinho não é nem animal é um vegetalzinho que se chacoalha ele se chacoalha e talvez até façam seja um poder aí no governo como vai durar não vai durar muito porque a burrice é muito grande e vão um belo dia terminar como o Collor aí o Collor de melo esquecido e passado para trás bom para terminar eu vou dizer uma outra palavrinha aí porque vem o Pondê aí aparece o Pondê e fala assim que Aldeli não falou do PT não preciso falar porque esse vídeo não é sobre o PT já fiz milhares de críticas ao PT inclusive todo mundo sabe que o Lula está preso é presidiário e é por conta do Lula que nós estamos aí vendo o crescimento da extrema direita aliás cá entre nós o Cid Gomes disse tudo que tinha que ser dito para o PT estava aqui na garganta dele como está na de todos nós que aguentamos esses lulistas aí fazendo essa balbúrdia a ponto de fazer com que gente como o Bolsonaro um deputado completamente amorfo pudesse estar aí pleiteando a cadeira de presidente da república com grandes chances de vitória é isso gente até mais que é um né Obrigado.